Olá pessoal, hoje nessa terceira aula nós vamos falar sobre isolamento do campo operatório, vamos falar sobre isolamento absoluto. Esta é a mesa clínica para a confecção do isolamento absoluto. Temos aqui arco de yang, perfurador de dique de borracha, pinça porta grampo, tesoura reta, temos ainda pote dapen, escova de robinson, algodão, estopes de borracha. Então aqui numa visão mais aproximada, os grampos 200 a 205, grampos com asa para molares, 206 a 209, grampos com asa para pré-molares, grampo 211 que é para dentes anteriores, grampo 212 para retração gengival, grampos sem asa 26, W8A sendo 26 para molares com pouca retenção, W8A para dentes em erupção. Ainda para dentes sem erupção a gente tem o 14 e o 14A, que são grampos especiais com asa e o grampo 00 que é um especial para pré-molares. Ainda na mesa clínica nós temos espelho, pinça, sonda exploradora, sonda milimetrada, espátula número 1 e colher de dentina. Essa é a mesa, é a parte de materiais estéreis para a confecção do isolamento. Na mesa auxiliar dos materiais não estéreis, a gente vai ter aqui lâmpada álcool, lubrificante à base de água, caneta permanente, hastes flexíveis com pontas de algodão, fio dental, pedra pomes, lençol de borracha. Na primeira técnica de isolamento, faremos o isolamento para que o campo operatório seja na região anterior, de canino a canino. Quando trabalharemos nessa região de dentes anteriores, é indicado que o isolamento seja feito de pré-molar a pré-molar. Então faremos isolamento do dente 14 até o dente 24. Primeiro passo para a confecção do isolamento na região anterior é selecionar um dos grampos para o dente 14 e o outro grampo para o dente 24. Para fazer a seleção do grampo, se é pré-molares que vamos isolar, selecionaremos os grampos. Ou 206, ou 207, ou 208, ou 209. Para fazermos a seleção do grampo, nós vamos pegar um pedaço de fio dental, dobrar ao meio, fechar bem aqui a pontinha e escolhi o grampo, vou passar essa ponta pelo orifício, que é essa região do grampo que será utilizada para a prensão na pinça porta-grampo. Passei pelo orifício, nós vamos ver que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir essa laçada, pegar as duas perninhas do fio dental e passar por dentro da laçada. em um dos lados do grampo, em uma das asas, vou fazer de novo do outro lado. Pego um pedaço de fio dental, dobro ao meio, fecho bem a pontinha, vou passar essa ponta pelo orifício, abro a laçada e passo as duas perninhas que estão do outro lado por dentro da laçada. Com isso, a gente tem o grampo amarrado dos dois lados e agora a gente consegue selecionar o grampo e evitar acidentes. Para evitar acidentes, que o grampo, por exemplo, se quebre e caia na boca do paciente, esse paciente pode vir a engolir esse grampo. Então, nós vamos segurar pelo fio dental para provar o grampo na boca. Em todas as técnicas para isolamento absoluto, é importante que alguns procedimentos prévios sejam realizados. O primeiro é a observação da existência de arestas cortantes nas proximais dos dentes. Para isso, nós passamos fio dental entre um dente e outro. Havendo alguma aresta cortante, essas arestas, elas devem ser removidas com uma tira de lixa de aço. Com o grampo amarrado em ambos os lados, nós vamos pegar o grampo, fazer a apreensão do grampo pelo orifício com a pinça porta-grampo. Observem que o arco do grampo, ele fica voltado para uma extremidade e a pinça para outra extremidade. importante, essa argola na pinça, ela ajuda a manter o grampo aberto. Ó, o grampo aberto. Para soltar, a gente faz uma pequena pressão no cabo, libera a argola que o grampo vai fechar. O grampo preso, prendido na pinça, nós vamos segurar a pinça de tal forma que a palma da mão fique voltada para a arcada que iremos trabalhar no caso superior. Então, para selecionar o grampo, nós vamos abrir, apertar o cabo da pinça, abrir o grampo e colocá-lo de maneira delicada, preso à cervical do dente. Sempre segurando o fio dental. E com o indicador, nós conseguimos verificar se esse grampo está realmente preso e estável no dente. Para o próximo passo, nós vamos selecionar um outro grampo para o dente 14. Então, esse grampo que nós selecionamos, nós vamos reservar, deixá-lo amarrado ao fio dental e vamos reservar. Para selecionar o grampo para o dente 14, da mesma forma, grampo amarrado em ambos os lados, preso à pinça porta-grampo, vamos abrir a pinça e encaixar, fazer a adaptação do grampo na cervical do dente. Da mesma forma, vamos testar a retenção e estabilidade do grampo. Sempre segurando o fio dental para evitar o escape do grampo e que ele caia na boca do paciente. Da mesma forma, vamos reservar esse grampo para a tática operatória do isolamento. Próximo passo é o posicionamento do lençol de borracha, que é essa lâmina de látex. O lençol de borracha, ele será utilizado para confecção de isolamento absoluto. O lençol de borracha, ele tem um lado que é brilhante e um outro lado que é opaco, que tem um talco. Nós sempre utilizaremos o lado brilhante para fora e o lado opaco voltado para a face do paciente. Uma das formas mais fáceis para posicionar o lençol de borracha no arco e depois na boca do paciente é fazer a divisão desse lençol em quatro quadrantes. Vou fazer uma linha vertical, uma linha horizontal. Agora nós vamos posicionar o arco no lençol de borracha. Faremos o seguinte, vamos posicionar esta linha horizontal coincidindo com essas garras das barras verticais do arco de Ang. E vamos posicionar essa linha vertical coincidindo com essa garra do meio da barra horizontal do lençol. Para prender o lençol de borracha no arco, nós vamos fazer uma pequena pressão em direção às garras. Puxo o lençol e solto, puxo o lençol e solto, sem furar a borracha. Fazendo uma pequena pressão, ele tem que ficar um pouco tensionado e assim teremos a prensão do lençol ao ar. Uma das técnicas mais simples para se fazer a orientação da posição dos orifícios durante o isolamento absoluto é a marcação em boca. Antes de começar a marcação propriamente dita, é necessário fazer o posicionamento do lençol, do conjunto lençol e arco na boca do paciente. Nós vamos usar aquela linha vertical que fizemos no lençol e posicioná-la coincidindo com a linha média do paciente. E a linha horizontal coincidirá com a linha da comissura labial. Com o lençol, o conjunto lençol-arco posicionado, linha vertical na linha média, linha horizontal na comissura labial, nós vamos pressionar o lençol contra os dentes e fazer a marcação dos dentes que serão envolvidos no isolamento. Essa tensão é necessária para se evitar excesso de borracha entre os dentes. E vamos fazer a seguinte marcação. Ponta da cúspide dos pré-molares, ponta do canino, centro da face incisal dos incisivos, centro da incisal dos dentes incisivos, pontinha do canino, ponta da cúspide vestibular dos pré-molares. Para se fazer os orifícios no lençol de borracha, nós vamos usar esse instrumento que é o perfurador de dique de borracha. Nesse instrumento, há uma plataforma giratória que tem cinco orifícios. O primeiro orifício, que é esse bem pequenininho, ele é utilizado para fazer a perfuração na região de incisivos inferiores. O segundo orifício é utilizado para fazer a perfuração na região de incisivos superiores. O terceiro orifício é utilizado para fazer a perfuração em região de caninos e pré-molares. O quarto orifício, utilizado para a região dos molares. E o quinto orifício, para a região dos molares, que acomodarão também os grampos. Para fazer a perfuração do lençol, nós vamos posicionar o orifício, coincidindo com esse êmbolo, e colocar o lençol entre a plataforma giratória e o êmbolo. E apertar o cabo. A gente vai ver que o lençol vai ser perfurado. Ficou aqui um pedacinho, é só tirar. O lençol será perfurado e a gente vai escolher o orifício correspondente a cada dente. Então, temos aqui o lençol perfurado. Utilizamos para fazer a perfuração dos pré-molares e na região de caninos, o terceiro furo. E o segundo furo para a região dos incisivos superiores. Para que o lençol de borracha escorregue mais facilmente pela proximal dos dentes, nós vamos utilizar um lubrificante à base de água, um lubrificante íntimo à base de água, ou sabão cirúrgico, ou creme de barbear, para fazer a lubrificação do lençol de borracha. Onde será feita essa lubrificação? Pela parte de trás do lençol, nós vamos pegar um pouquinho do lubrificante e espalhar na região a ser trabalhada. Nesse momento, nós temos lençol de borracha preso ao arco de yangue, já com as perfurações realizadas. Temos os grampos selecionados para os dentes 14 e 24. Então, agora nós vamos passar o lençol de borracha pelo dente e fazer a adaptação do grampo na região cervical. Essa é a técnica convencional para a colocação do grampo, onde primeiro colocaremos o lençol, passaremos o lençol pelo dente, e depois colocaremos o grampo. O mesmo será realizado do outro lado. Passa o lençol pelo grampo, passa o lençol pelo dente e depois coloca o grampo. Agora, nós passaremos os dentes pelas perfurações realizadas no lençol de borracha. Temos todos os dentes do campo operatório inseridos nos orifícios. Agora, para fazer a inversão do lençol de borracha dentro do suco, utilizaremos fio dental. Nós passaremos o fio dental pela mesial do dente, pela distal do dente, e com o auxílio de uma espátula número 1, vamos fazer a inserção desse fio dental dentro do suco gengival na lingual, cruzar o fio dental na vestibular e puxar para a região cervical. Então, passaremos o fio dental pela mesial, o mesmo fio pela distal, fazendo uma laçada, cruzando aqui na vestibular, insere o fio dental com a espátula número 1, lá na gengival pela lingual, cruza na vestibular o fio dental e puxa para a cervical. Então, faremos, passaremos por mesial o fio dental, por distal, cruza o fio na vestibular, puxa um pouquinho para a cervical. Com a espátula número 1, nós vamos inserir o lençol de borracha lá no suco gengival, por palatina, e puxar para a gengival o fio na vestibular. Com isso, teremos a inversão do lençol de borracha. É possível observar que aqui do lado esquerdo foi feita a inversão do lençol de borracha. E essa pontinha do lençol, a extremidade do lençol, ela está voltada para dentro do suco gengival. Esse procedimento é de extrema importância para evitar que a saliva vaze em direção ao campo operatório. Do lado direito, não foi feita ainda a inversão do lençol, e do lado esquerdo, já foi feita a inversão. Então, aqui nós podemos observar a inversão do lençol de borracha em todos os dentes envolvidos no isolamento. Caso seja necessário amarrar algum dente, pois é um dente com alteração de forma ou uma cavidade em região proximal, nós podemos fazer isso utilizando também o fio dental. Nós vamos passar o fio dental pela mesial, pela distal do dente. Vamos, com o auxílio da espátula número 1, colocar esse fio lá na gengival, por palatina, e fazer o nó. O nó é feito da seguinte forma. É feita uma laçada, outra vez, e a gente vai puxar esse nó lá na cervical. Esse nó é feito com duas laçadas para que ele não se solte quando deixarmos as pontas do fio dental. Para travar o nó, fazemos mais uma laçada. Está pronta a amarria. Outra forma de se fazer a amarria é pegar um pedaço do fio dental, dobrá-la ao meio, e fazer aquele nó que parece aquele nó de rabiola de pipa. A gente vai fazer um nó com o fio dental dobrado ao meio. Esse nó permite que quando a gente puxe as duas pontas do fio dental, essa laçada, ela diminua. O arquinho vai ficando cada vez menor. E aí, a gente vai colocar aqui no dente, passamos essa argolinha pelo dente, com o auxílio da espátula número 1, levamos o fio dental lá na gengival por palatina, e puxamos as duas perninhas aqui do fio dental, sempre puxando para a gengival. A amarria também está pronta. Para remover, depois de feito o tratamento odontológico na área isolada, para se remover o conjunto, lençol de borracha, amarrias, grampos, faremos o seguinte, primeiro tiraremos as amarrias. A remoção das amarrias pode ser feita com uma sonda, puxando sempre de cervical para incisal, ou cortando, ou com a sonda, ou cortando o nozinho com uma tesoura. após a remoção das amarrias, vamos puxar, tracionar o lençol de borracha e cortar as ameias entre os dentes, sempre protegendo o lábio e bochecha do paciente. Após o corte das ameias, nós prosseguimos com a remoção dos grampos, de um lado, e a remoção do lençol e do arco. Próximo passo é a limpeza das superfícies dos dentes com uma mistura, com uma pastinha de pedra pomes e água. A limpeza, ela deve ser feita, então, com pedra pomes e água com uma escovinha de Robson em baixa rotação, acoplada ao contra-ângulo. Antes de acionar o micromotor, é importante espalhar essa pasta de pedra pomes e água pelos dentes para evitar para evitar que a pasta espalhe por toda a face do paciente. A limpeza é sempre feita de gengival para incisal, limpando também as proximais em movimentos intermitentes em todas em todas as faces dentárias. Então, faremos aqui a limpeza de todas as faces com movimentos intermitentes de gengival para incisal ou oclusal. A limpeza da face oclusal é feita ou com a escovinha cônica ou se utilizar escova reta com a escova inclinada em 45 graus para vestibular e para lingual. Após a limpeza das superfícies, vamos lavar todas as superfícies com jato de ar e ar. O próximo passo é a lubrificação dos lábios do paciente com um lubrificante à base de água. Vaselina é contraindicada tanto para a lubrificação dos lábios quanto para a lubrificação do lençol de borracha pois corrói o lençol que é de látex. Para trabalharmos em dentes posteriores é indicado que sejam envolvidos no isolamento pelo menos um dente a distal do dente que será restaurado até o canino do lado oposto. Em caso onde vamos trabalhar em pré-molares ou até primeiro molar podemos fazer isolamento do dente aqui do lado esquerdo por exemplo de 37 até o canino do lado oposto 43. Vamos à técnica. Primeiro passo é a seleção do grampo do grampo nesse caso escolhi o grampo 201 que está devidamente amarrado dos dois lados do grampo sempre segurando o fio dental vamos afastar a bochecha do paciente abrir o grampo e adaptar lá na gengival vamos adaptar o grampo lá na gengival do dente e testar se ele está estável firme e estável estando firme e estável nós vamos reservar esse grampo então nós vamos reservar esse grampo e agora fazer a preparação do lençol de borracha para posicionar os orifícios no lençol de borracha nós vamos usar aquela mesma tática anteriormente descrita vamos alinhar essa linha vertical com a linha média do paciente esta linha horizontal na comissura labial como a gente vai trabalhar com dentes inferiores do lado esquerdo e inferiores do lado direito nós vamos usar esses dois quadrantes inferiores demarcados por essas duas linhas para fazer a marcação em boca nós vamos levar o lençol de borracha lá na região do segundo molar e fazer a marcação dos orifícios no centro dos molares no centro dos molares agora após a marcação faremos a perfuração dos orifícios com o perfurador de dique de borracha utilizaremos o terceiro orifício para fazer a perfuração dos caninos e dos pré-molares primeiro orifício para fazer a perfuração dos incisivos quarto orifício para fazer a perfuração do dente 36 e o quinto orifício que é do dente 37 que é o grampo que acomodará o dente que acomodará o grampo temos aqui então o lençol de borracha perfurado a técnica que vamos executar é uma técnica que leva todo o conjunto de uma única vez arco lençol de borracha e o grampo selecionado para que nós consigamos colocar de maneira mais simples o grampo no lençol de borracha vou dar uma dica para vocês no orifício correspondente ao grampo nós vamos fazer uma pequena abertura ou para vestibular ou para lingual aumentando o tamanho do orifício dessa forma aqui aumenta um pouquinho o tamanho do orifício agora faremos a adaptação da asa do grampo no orifício no lençol de borracha para para adaptação portanto do grampo com asa no orifício correspondente nós vamos colocar adaptar uma das asas no orifício tracionar a borracha e adaptar sobre a outra asa esta é a vista oclusal do conjunto pelo lado de dentro do isolamento vista cervical nós faremos a lubrificação dos orifícios dos demais dentes que não o do grampo com o grampo preso pela pinça porta grampo vamos levar esse grampo lá na gengival lá na região cervical do dente 37 acomodar e liberar a pinça com o grampo preso a pinça porta grampo nós vamos abrir o grampo e levar lá na região cervical da coroa do dente 37 próximo passo é levar a borracha para baixo da asa do grampo dessa forma nós tiramos a borracha de sobre a asa do grampo isso pode ser feito com uma colher de dentina ou com a espátula número 1 próximo passo é passar todos os dentes pelos orifícios feitos no lençol de borracha todos os dentes se algum dente não é o lençol não rouper o contato a gente pode usar o fio dental para ajudar com bastante cuidado para não rasgar o lençol então depois de passar por todos os dentes nós vamos travar o lençol nessa região que está distante do grampo então primeiro passo organizar aqui na região do grampo segundo passo passar todos os dentes iniciando na extremidade oposta ao grampo e passando todos pelos orifícios agora nós vamos travar essa região aqui que é a região contrária ao grampo para travar o lençol de borracha nessa região podemos usar uma amarria como visto no vídeo anterior na técnica anterior e depois fazer toda a inversão do lençol de borracha ou tirar a amarria e fazer a próxima técnica no lugar de usar essa amarria nós podemos usar um pedacinho do lençol de borracha que sobra aqui na região do queixo do paciente fazer uma dar uma enroladinha aqui no lençol e colocar um estope de borracha nessa região adistal do canino ou podemos utilizar esses estopes que a gente tem disponível no mercado para fazer essa estabilização do lençol de borracha no canino oposto à região do grau próximo passo é fazer a inversão do lençol passa o fio na mesial na distal do dente em questão cruza o fio dental na vestibular com o auxílio de uma colher de dentina ou da espátula número 1 se for usar a colher de dentina tem que ser a região que não corta da colher de dentina as costas da colher leva lá na gengival puxa na vestibular e a gente tem a inversão do lençol e isso vai ser feito em todos os dentes então aqui temos depois da inversão do lençol de borracha em todos os dentes temos o isolamento pronto com o isolamento do dente 37 ao 43 nós podemos trabalhar aqui no dente 36 35 34 33 para observar se a técnica foi eficiente a gente vai observar tanto por vestibular quanto pela lingual se não há se a gente não enxerga gengiva a gente vai enxergando um vermelhinho temos que repetir porque tem uma perfuração para a remoção do isolamento após o tratamento nós vamos primeiro tirar o estope de borracha depois fazer o corte das ameias protegendo o lábio do paciente após o corte das ameias nós vamos remover o grampo com cuidado e no final o restinho da borracha tchau 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 Legenda Adriana Zanotto